Música Você tem o que? Lepra É, você tem né? Tinha Ah, bom Ah, agora você está falando a minha língua O que é isso aí? Caiu é? Zericote Cadê? Me dá uma toalhinha aqui Bota dentro da bolsa a toalhinha Aqui ó Já está determinado Não, é outra coisa É a cura da minha memória Que eu não estou conseguindo gravar nada na memória Filhinho, quando Deus curar você disso aqui Que vai curar agora, que seja Pela minha fé que você está curado, tua memória vai junto Amém Recebe? Recebo Já soprei, bota dentro da bolsa Toda noite você vai passar no corpo Vocês não ouviram isso não né? Eu falei, já soprei Toda noite você vai passar essa toalha Ele falou assim, então o que? Dá um soprão aqui Agora eu quero um abraço Vem cá Leva a vitória Seja curado, tá? Determina o teu milagre Tua cura Você vai voltar lisinho, tá? Vou Em nome de Jesus É Você pode ter certeza Vim lá de Goiás só pra falar com você Isso que tua memória tá ruim Imagina se tivesse boa Não, mas isso aí é assim A gente não esquece É né? Não Você veio de lá pra falar comigo? Foi Você me conhece de onde? Hã? Você me conhece de onde? Da televisão Ah é mesmo? É Eu fico magrinho ou gordinho? Deixa eu falar uma coisa pra você aqui Pro senhor né? Olha, quando eu te vi a primeira vez na televisão Tava eu e meu irmão lá assistindo aquela oração do meio-dia Sabe? Eu olhei pra você assim e falei pro meu irmão Sabe? Falei, rapaz, eu não sei o que é não Mas o meu espírito com o dele combinou Combinou né? É Então tamo combinado então E aí quando eu vim pra cá Ela falou assim Não esquece de dar um abraço no bispo Luciano lá não Qual o nome dele? Rui Mariano Rui Baiano? Não, Rui Mariano Rui Mariano, dá um abraço por ele agora Leva a vitória pro Rui Mariano tá? Glorifica bem forte Vai voltar lisinho, pode crer Glorifica bem forte Rui Mariano, recebe a vitória aí filhinho Rui Mariano, recebe a vitória aí filhinho